A paixão pelo rádio é antiga, afinal ele foi o primeiro meio de comunicação eletrônico de massa. Os comunicadores são os primeiros a perceber o motivo desse fascínio. O fato de nós transmitirmos o áudio, seja a voz, seja a música, ele trabalha muito com o inconsciente das pessoas. Então você trabalhar isso, você criar na cabeça das pessoas uma cena, quando ela só recebe um som, isso é magnífico. A transmissão de informações via rádio revolucionou a vida das pessoas. Aquilo que acontecia longe, de repente, num passe de mágica, parecia estar perto. Do outro lado desse vidro, o mundo chega através das ondas do rádio. Com o tempo, o rádio se tornou companheiro não apenas daquelas pessoas que apreciam a boa música, mas também dos que gostam de esporte. E é muito comum aqui no Brasil você acompanhar as pessoas nos estádios de futebol, acompanhando os últimos lances com o radinho no ouvido. É que o rádio é imediatista e talvez ainda seja a melhor forma de acompanhar os fatos na hora em que eles acontecem. No Museu da Imagem e do Som de Alagoas é possível conhecer aparelhos de rádio e equipamentos de gravação que contam muito da história desse meio de comunicação e encantam os visitantes. Esse encantamento é importante destacar que não só as pessoas de faixa etária mais jovem, mesmo os mais antigos também têm essa sensação. É uma sensação de dubiedade, de surpresa, de encantamento, de percepção daquilo que de alguma forma foi marcado na memória dessas pessoas. Não é à toa que alguns tenham como hobby colecionar aparelhos de rádio. É o caso desse jornalista. Ele possui 20 unidades. Antes eram 38. Há quase 50 anos que ele se dedica a essa paixão. São diversos modelos das décadas de 70, 80 e 90 até os mais atuais. Desde aparelhos minúsculos até grandes equipamentos de alcance mundial. Ele calcula que todos juntos estejam avaliados em mais de 10 mil reais. Mas por que alguém colecionaria rádios? Eu amo rádios. Desde garoto, na idade de 8 anos, eu já dormia ouvindo rádio. Aqueles rádios de madeira, que você colocava aquele fio terra com areia molhada, tudinho. E pela curiosidade de conhecer as notícias do mundo lá fora. Interessante muito era que pegava aquelas rádios com a língua inglesa ou chinesa ou japonesa. Era uma coisa muito, muito, muito curiosa. Eu aceito carinhosamente para você recordar. O programa onde você troca momentos de sono por momentos de saudade. Diretamente da Rádio Difusora Belagoso. Obrigada. 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 Obrigado.